Aqui no município de Presidente Dutra, foi apresentada a nova equipe de saúde bucal. Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, dia 17, no auditório do Cintro Administrativo Ciro Evangelista, foram apresentadas as novas equipes de saúde bucal composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal. O evento contou com a presença do secretário municipal de saúde, Michel Fernandes. Vamos acompanhar as informações da reportagem de Paulo André. A coordenação de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o prefeito Raimundinho Daudiolá, apresentou na manhã desta quarta-feira, dia 17, a nova equipe de saúde bucal que atenderá a população do município. As equipes serão integradas às UBS e realizará atendimentos visando a prevenção de problemas relacionados à saúde bucal. Além disso, serão realizados atendimentos objetivando promover a reabilitação dos principais agravos em saúde bucal, como a cárie e doenças gengivais. Laís Lucena, cirurgiã dentista e coordenadora municipal da saúde bucal de Presidente Dutra, fala sobre a implantação das novas equipes contratadas pelo município, composta por dentistas e auxiliares. Hoje, nós comemoramos mais essa grande conquista do governo Raimundinho Daudiolá, a contratação de mais 12 novos dentistas e auxiliares para melhor atender a nossa população. Então, nós vamos dispor de três turnos em alguns postos, manhã, tarde e noite, e em outros postos, manhã e tarde. Então, dessa forma, uma grande parte da população vai ser beneficiada. E nós estamos muito felizes e agradecidos por mais essa oportunidade que o prefeito está dando. Para o médico cirurgião dentista Expedito Cabral, que já vem trabalhando no município há vários anos, é de suma importância a chegada dessas novas equipes para o atendimento humanizado e correto à população presidutrense. Nós tivemos uma reunião aqui bem proveitosa, que foi noticiada a implantação de novas equipes de saúde bucal para que venha atender a população em geral aqui do nosso município. Novos dentistas foram contratados, novos auxiliares foram contratados. E, além disso, foram colocados, vai ser colocado investimento para a compra de equipamentos e insumos para que possa ter um atendimento humanizado e correto para a população em geral. Com uma vasta experiência no atendimento à população, o doutor José Cruz disse que com a chegada dessas novas equipes irá ocupar as vagas que estavam faltando para o município. É, na realidade está faltando profissionais, no caso dentista, para ocupar todos os espaços do município em termos de saúde bucal. E hoje foi nos apresentado uma turma nova de profissionais, colegas aí, que vão se juntar às outras equipes para dar continuidade ao nosso trabalho. As equipes realizarão ainda atendimento à criança por meio dos programas implantados pelo município e acompanhamento pré-natal de gestante, bem como atendimento à população em geral. Com a implantação dessa nova equipe, a cobertura em saúde bucal do município de Presidente Doutra chegará nas casas dos 80%. O secretário municipal de saúde, Michele Fernandes, que também participou da reunião, diz que esse é um novo momento da saúde bucal do município. Isso, hoje a gente está fazendo a apresentação das novas equipes da saúde bucal, que vão atender os nossos munícipes. É com muita alegria, tudo que vem para melhorar a questão do atendimento da nossa população, o nosso prefeito vai estar sempre investindo para isso. Então, hoje, nós estamos apresentando aqui mais 13 equipes de saúde bucal, levando assim mais saúde para a nossa população. O secretário destaca ainda sobre o atendimento humanizado, e que isso é uma cobrança do prefeito municipal de Presidente Doutra. Isso, nós estamos aumentando a questão do atendimento relacionado à saúde bucal. Hoje, aumentamos em 13 profissionais dentistas e 13 profissionais auxiliares de dentista. Então, isso é um compromisso do prefeito Raimundinho Daudiola com a população. E ele sempre frisa que a nossa atividade aqui é sempre o atendimento humanizado para essa população. Então, hoje, nesse momento de reunião, pedimos isso a esses novos profissionais que estão adentrando nas equipes de saúde da família, para atender a nossa população com o devido zelo e cuidado que eles merecem. Essa nova equipe que está chegando, já misturada com a equipe antiga. Nos postos de saúde, todos terão atendimento odontológico? Isso. Antes, nós tínhamos nove equipes de saúde bucal, e hoje nós estamos ampliando para 21 equipes. Ou seja, são 13 equipes novas que vão atender nas nove cadeiras que nós temos no município, e com o compromisso do prefeito de ampliarmos para todos os postos de saúde, mais cadeiras, mais estrutura para fazer esse atendimento à nossa população. Aí você acompanhou, né, gente, a preocupação da gestão com a saúde pública do município de Presidente Dutra. É muito importante ter essa preocupação e ter também esses trabalhos aí, esses profissionais ofertados de graça para a população, é sempre muito importante. Então, vamos lá.